Eu sou daqui, no tempo que só tinha lama e barro Não tinha terra, não tinha asfalto Não tinha casa, só tinha barraco Eu sou daqui, no tempo em que a chapa esquentava todo dia Pra subir na favela tinha que ser cria Eu sou daqui, no tempo em que a chapa esquentava todo dia Pra subir na favela tinha que ser cria Eu sou daqui, no tempo em que só tinha lama e barro Não tinha terra, não tinha asfalto Não tinha casa, só tinha barraco Eu sou daqui, no tempo em que a chapa esquentava todo dia Pra subir na favela tinha que ser cria E conhecer a lei da periferia E conhecer a lei da periferia É bem assim, só quem vive aqui consegue entender Que a vida não é fácil, é mais fácil sofrer Nosso dia a dia, o nosso amanhecer A nossa correria se preparando pro anoitecer Aqui é normal ver preto e branco, tudo misturado Preconceito é que não tem se somos favelador Cada um não adianta com o seu aliado Mas também tem aquele que gosta de andar sozinho E dependendo do dia não cruza o seu caminho Porque aqui o bem e o mal andam de mãos dadas Melhor fazer o certo e nunca dar mancada Tem futebol, tem samba, tem funk Tem rap e capoeira, tem crente e candomblé Tem ginga, tem rasteira Tem sorriso e tem lagrimas Tem errado e tem certo Por isso que eu te digo e te dou o papo reto Aqui quem tá na voz é o boy do complexo Eu sou daqui Do tempo em que só tinha lama e barro Não tinha terra, não tinha asfalto Não tinha casa, só tinha barraco Eu sou daqui Do tempo em que a chapa esquentava todo dia Pra subir na favela tinha que ser cria E conheci a lei Da periferia E conheci a lei Da periferia DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E conheci a lei Obrigado.